DJ Max no beat, esse é pra dançar pra Forrana Pode falar pra eles, cara Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Então taca na xereca, taca na xereca dela Oi, taca na xereca, taca na xereca Então vai, taca na xereca, taca na xereca dela Oi, taca na xereca, taca na xereca dela Hoje eu não quero calor, hoje eu não quero buchicho Arruma umas pirãs que eu arrumo os amigos Os menor daqui é brabo, que faz tudo ao vivo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Vai te empurrar e ainda fazer um vídeo Então vai te catucar e ainda fazer um vídeo O Max é sinistro, puta que pariu DJ Max no beat, esse é pra dançar, bafurrano Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Os menor daqui é brabo, os menor é envolvido Então taca na xereca, taca na xereca dela Oi, taca na xereca, taca na xereca dela Então vai, taca na xereca, taca na xereca dela Oi, taca na xereca, taca na xereca dela Hoje eu não quero calor, hoje eu não quero buchicho Arruma umas pirãs que eu arrumo os amigos Os menor daqui é brabo, que faz tudo ao vivo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Vai te empurrar e ainda fazer um vídeo Então vai te catucar e ainda fazer um vídeo O Max é sinistro, puta que pariu DJ Max no beat, esse é pra dançar, bafurrano Vai te falar pra eles, cara